Nos episódios anteriores Jonathan vira um programador Porque seu amigo fala Começou Eu já acabei de fazer o meu outro programa Eu vou ver se o meu outro amigo gosta do programa Toque, toque, toque Quem? Você pode me entender, por favor? Toque, toque, toque Que foi? E aí? Você me chamou pra quê? Eu te chamei pra ver se você tá vendo a minha animação E aí? Você tá vendo? Eu tô vendo sim, ela tá ali Mas Eu também tenho mais um amigo, quer conhecer? Na verdade não é amigo, é amiga Quer conhecer? É claro que eu quero ver Peraí Ô Júlia, vem cá Vem cá Que ele não vê você E essa aqui é a Júlia E essa aqui é a Júlia Sério? Ela é sua irmã? Porque vocês dois são estilosos Eu quero conhecer mais sobre vocês Na verdade Na verdade Mais sobre ela Porque você é meu amigo, né? Peraí Eu vou fazer a barba Já vamos Estou passando o negócio da minha barba Estou me barbeando Tá gravando? Estou me barbando Estou me barbando Estou me barbando A minha barba Aí depois eu vou sair na menina Está querendo Ô Sarah, para que trocá a skin? É para ficar como a menina Se não você vai sair Ela está aqui no animador A menina Está caindo Eu vou ter que recomeçar. Ô amigo! Toque, 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 toque. Oi, pra que você me chamou mesmo? Ah, é. É pra você conhecer minha irmã. Sim, eu vou conhecer ela. Posso entrar? É claro que eu vou entrar. Pode entrar, pode entrar, pode entrar. Mas enquanto isso eu vou chegar no banheiro. Eu vou estar no banheiro, tá? Tá bom, vamos lá. Oi! Oi! Oi, velha, velha. Oi! Acho que você era mudo. É, vamos! Coisei mais um pouco da casa dele. Eu sei que é a janela, ele fica todo dia aqui. Mas eu não colocou a camada aqui. Como é que ele foi no banheiro? Será que tem uma passagem que você quer entrar na televisão dele? É, tô... E eu quebrei a televisão dele. Vai ter que comprar outra. Enquanto isso... Consegui a televisão dele. Eeeeee! Mas agora é sério, eu vou entrar dentro da televisão. O papo é sério. Pera. Ox help! Eu tô dentro! Ah, meu Deus do céu! Por que você tá aqui? E você disse que ia tá tomando banho E você tá todo sujo? Sim, porque eu tava vendo aquilo há milhares de anos Achei que você nunca ia mais me encontrar Mas finalmente me encontraram Vamos embora daqui Mas como é que a gente vai sair daqui? Vamos Eu só tenho uma protein table Um ovo Uma pedra luminosa Um isqueiro Uma obsidiana Placa O meu tablet E o meu palito de se barbear O que que a gente vai fazer? Vai barbear a obsidiana Eu acho que a gente vai ter que O que que a gente vai fazer? Vai barbear a obsidiana? O que que a gente faz? Ai É só pedra o meu papel Vou pegar minha pedra luminosa E vou pegar minha pedra luminosa E vou pegar minha pedra luminosa Suco de laranja, eu vou dar um pulo, mergulhar isso aqui, tudo. Sério? Lava? Ah, então tem como. O que a gente vai? Tá quente, tá quente. Ah! Ah! Eu vou dar um pulo. Ah! Continua no próximo episódio.